Durante as férias, os gastos com comida em casa aumentam e muito, né? Tem família que não consegue dar conta e sofre. Para suprir essa carência, a Prefeitura da Serra está oferecendo o cartão alimentação. Durante o recesso, mais de 70 mil alunos vão receber ajuda financeira. Comer, comer é o melhor para poder crescer. E a Cecília, que tem 5 anos, sabe disso. É porque eu quero comer para crescer. A mais nova de 2 aninhos, a Bia, ela também é boa de garrafo, né, Bia? Você gosta de comer o quê? Banana. Banana e mais o quê? Maçã. Maçã. A Cecília e a Bia são filhas da Jocácia. E nessa época de férias, com elas dentro de casa, é o famoso Mãe, eu tô com fome! O tempo inteiro. É um gasto muito mais, principalmente, eles acham que fica meio ansioso dentro de casa. E em duas, em duas horas, eles ficam querendo comer. A Cecília mesmo, ela já lança. Mãe, tô com fome. Aí eu falo, Cecília, mãe, você já comeu agora? Mãe, eu tô em fase de crescimento. E a Bia também tá no mesmo ritmo, fome, fome o tempo todo. Sem a merenda escolar em período de férias, com as crianças em casa, o gasto aumenta. E é por isso que na Serra, mais de 70 mil alunos da rede municipal vão contar com auxílio, pra manter a alimentação. E em duas etapas. Agora em janeiro, 150 reais. E nas férias do meio do ano, 100 reais. Qual foi a motivação da prefeitura? No início do mandato, nós começamos, inclusive, a dar alguma cesta de alimento no período que o aluno estava na escola. A logística é difícil, tem muito desvio desse processo. Então nós decidimos em trocar a cesta diretamente pelo cartão. Porque a família pode ir no supermercado mais próximo da sua casa e fazer a aquisição. Pra deixar bem claro, gente, esse cartão aqui é um benefício para o aluno. Então não adianta tentar querer comprar outro tipo de mercadoria que não seja destinada pra alimentação dessa criança. É por isso que o cartão só pode ser utilizado em comércios aqui do município da Serra. Inclusive tem até uma listagem dos alimentos que podem ser comprados com o cartão. O cartão é por aluno, não é por família, né? Se a sua família tem três filhos matriculados, ela receberá três cartões. A gente sabe muito bem que a nossa população, a grande parte dela é operária. E hoje o salário mínimo, hoje, está totalmente comprometido com a alimentação. Então, assim, pra gente garantir uma alimentação digna pro nosso aluno no período de férias, nós tomamos essa iniciativa. Com a insegurança alimentar atingindo mais de 33 milhões de brasileiros, a ajuda é garantir um prato de comida na mesa do futuro das crianças. Pra estar ajudando mesmo na alimentação, né? Porque uma compra que a gente gasta em média de um mês pra durar um mês, lá em casa tá durando 15 dias, porque elas comem muito mais. É, gente, agora então em janeiro o valor do benefício é de 150 reais e nas férias de julho será de 100 reais.